Música Foi um rolê para chegar aqui 10 km de distância Música Essa lasca provavelmente foi utilizada como ferramenta para raspar ou cortar Música Rapaz Música 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 pessoal, e hoje chegamos aqui no município de Angicos, a gente rodou 190 quilômetros para a gente tentar mostrar uma coisa bem bacana e diferente que tem aqui nesse município pessoal, na verdade também existe em outros né, como em Fernando Pedrosa, em Currais Novos, mas a gente quis vir até esse local porque o Levi, o meu amigo, falou, não vamos lá porque eu sei que lá tem uma pedra diferenciada que é essa aí, então como ele já conhecia o caminho, já conhecia o local, ele me levou até lá para a gente tentar ver isso aí de perto pessoal, a gente está sobrevoando aqui o rio Pataxó, um rio muito bonito que sai lá do açude de Pataxó, no município de Panguassu e percorre aí um bom trecho passando aí por Angicos e também para o Fernando Pedrosa, ok turma, vamos voando aqui devagarinho para vocês irem vendo toda essa beleza da região aqui do centro do estado e olha como estava bonito pessoal, muito verde porque choveu muito né, todo mundo sabe que esse último inverno que a gente teve aqui, que a gente está saindo agora, choveu pra caramba aqui no estado todo né, inclusive a gente teve vários problemas em vários trechos do litoral, mas trouxe para o interior muita água né, ou seja, muita vida ao mesmo tempo né, e olha que lindo pessoal, que top essa imagem verdinha né, é muito difícil a gente ver no interior do estado aqui, uma paisagem dessa, ok turma, vamos dar uma olhada primeiro antes de chegar lá na Pedra do Sino, numa coisa bem curiosa que eu vi aqui, que é um cemitério de criança pessoal, conhecido aí como cemitério dos anjos, eu não conhecia isso, não sabia que tinha isso aqui no estado, e quando eu vi eu falei, não vou mostrar para o pessoal do canal, para o pessoal conhecer né, saber que isso existe aqui no nosso estado no Rio Grande do Norte, aqui no município de Angicos, olha que interessante pessoal, realmente tem muitas cruzes, uma capelinha ali no meio, e por mais que seja uma coisa um pouco triste, mas é uma coisa diferente de mostrar aqui no canal né, agora sim pessoal, vamos olhar a Pedra do Sino, que é uma coisa muito bacana, que eu gostei bastante de ter conhecido, existem várias histórias que dizem que até os índios utilizaram essa pedra como forma de comunicação né, e que pessoas também escondiam potijas de ouro ou de dinheiro próximo a essas pedras, coisas que contam né, antigamente, e ninguém sabe ao certo como foi descoberto essas pedras, o que a gente sabe é que ela provém da divisão de uma pedra né, ou seja, uma pedra quebrada, mas vamos olhar isso aí de perto pessoal, vamos conhecer esse barulho, e no final vou explicar o porquê que isso acontece. Vem isso aí turma, vamos dar uma olhada agora aí, vamos chegar nessa Pedra do Sino, foi um rolé para chegar aqui, 10 km de distância, de estrada ruim, vira como se fosse 100 km no asfalto, meu amigo Levi aí, já iria em direção, e aqui doutor Egilson, né Egilson, vamos ver a Pedra do Sino hoje, vamos ver o que que tem, que nos espera aqui em Angicos né, vamos nessa. Flores meu, flores ó, é tá lindo mesmo, viu, tem umas parecidas com a Pedra do Sino, conhecidas com essa aqui na minha casa. Aqui é o arqueólogo, e aí Onésimo? Tem Silex lascado aqui, ó, material para a história. Olha, tem? Tem? Então o índio via... Explica aqui o que que é isso aí Onésimo. Aqui é uma lasca feita de Silex, um Silexito, dá para ver aqui onde foi o local onde que recebeu a percussão, essa lasca provavelmente foi utilizada como uma ferramenta para raspar ou para cortar, e depois de utilizada foi abandonada pelo grupo aqui. Você conseguia ter uma ideia de quando? Não, isso pode ter sido há 500 anos, pode ter sido há 10 mil anos. Não tem como precisar. A pedra não, ela teria que estar associada... Só aquele carbono 14 que poderia dizer. Ela teria que estar associada, por exemplo, se elas tivessem uma fogueira, carmão, poderiam jantar o carmão e saber a data. Então, se ela tivesse associada com ossos, mas apenas um objeto em si surto, ele não oferece grande informação, né? Ah, entendi. Beleza. Nada como o menino do profissional aqui. Para vocês verem que a gente está no nível top, né pessoal? Até arqueólogo indo com a gente aqui. É, para o pessoal botar a linha tem que ter estudo, né? E aí, qual é a zoada aí? Parece que é o símbolo, rapaz, que é de brote. E aí pessoal, vamos ver o que que é. É o símbolo. Rapaz! Só na do meio. Bate na outra lá para ver. É. É só essa mesmo, né? É muito interessante. E a outra lá na frente? Bate nessa aí. Nada. É. Realmente. É mesmo, Bruno. Que natureza. Deixa eu bater aqui. É pessoal, é verdade mesmo, hein? É uma das, né? Aqui no Rio de Janeiro tem outras também. Já tem um round de dois. Muito legal, né turma? Um som bem curioso. Vindo de uma pedra, hein? Quem diria? Na verdade, nesse dia a gente até conheceu outra lá em Fernando Pedrosa, que eu acabei nem colocando aqui no canal, porque já tava no fim da tarde, tava muito escuro as imagens. Mas a explicação técnica e científica ao qual os físicos e os geólogos nos passam, é que na verdade isso é uma soma de fatores. A primeira questão é porque existe porosidade na pedra. E em segundo lugar, é que existe vácuo também dentro dela. E por último, é porque ela não está em contato direto com o solo. Então, esses três fatores fazem com que ela possa gerar esse tipo de som, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí a Pedra do Sino. E vejo vocês aí na próxima sexta-feira, como sempre, turma. Compartilhe esse vídeo com algum grupo de WhatsApp, algum amigo, que ajuda demais a gente aqui no canal. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até lá, pessoal. Tchau, tchau. E aí